Gui, estou precisando de um alarme inteligente para minha casa. Essa é uma pergunta que eu escuto muito aqui no canal e também é um pedido que acontece muito com os meus alunos do curso Sua Casa Mais Inteligente. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês a marca Shellpon, que está no Brasil, possui alarme Zigbee, possui alarme de rádio frequência inteligente e ainda tem mais alguns dispositivos para a sua smart home. Bora assistir esse vídeo aqui até o final comigo. Fala, galera do canal Gui Casa Inteligente, tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Guilherme Oliveira aqui falando novamente para vocês. Sejam super bem-vindos de volta ao nosso canal, que fala muito de tecnologia, de casa inteligente, assistentes virtuais e muito mais. Casa inteligente, galera, não é mais uma novidade. Mas entendam bem, é normal que agora, daqui para frente, todos os imóveis novos, eles surjam já com o desejo do consumidor final de que eles tenham automação residencial. E com isso, muitas empresas estão aí no mercado nacional e também lá na China tentando disponibilizar produtos, mas eu confesso que alguns, inclusive, está até difícil de comprar, porque o estoque aqui está difícil de repor, não é? Quem aqui nunca passou pelo problema de chegar no mercado livre de uma Amazon da vida e tentar comprar um produto que havia acabado? Pois é. O bacana é que a Shelpon está no Brasil e ela tem garantia, tem assistência técnica aqui também, tá, pessoal? E eu vou mostrar para vocês alguns produtos que ela tem aí para brigar com algumas marcas, então com o estoque aqui, inclusive, se você tiver interesse em comprar alguns deles que eu vou mostrar, fica aqui embaixo um link na descrição do vídeo para você clicar e comprar lá na loja segura da própria Shelpon. Mas eu confesso que o alarme ainda é uma coisa que não é muita gente que utiliza. Quando fala de casa inteligente, as pessoas pensam logo no interruptor, numa lâmpada, né? São coisas mais simples de fazer, até baratinho. Mas o alarme também é uma coisa importante, porque ela vai proteger o nosso imóvel, vai nos informar, trazer informações em tempo real no nosso telefone celular via aplicativo. E eu acho isso uma grande vantagem, diferente de outros alarmes que existiam por aí. Mas antes da gente falar aqui dos alarmes, galera, que são dois modelos que eu vou apresentar e que eu estou testando na minha casa já aqui há mais de uma semana para poder trazer todas as informações para vocês, eu gostaria de comentar a respeito dos outros três itens que ela também tem aqui no Brasil e que podem interessar vocês. Estou falando da tomada inteligente da Shelpon, tá? É uma tomada, falando aqui um pouquinho das especificações técnicas dela, é uma tomada Wi-Fi, tá gente? Que é instalada, olha que bacana, no aplicativo Shelpon Smart. É esse logo aqui, vocês podem procurar o aplicativo deles para poder instalar os dispositivos no App Store ou também na Play Store, né? Funciona tanto no seu lado que usa Android como também no iPhone, tá? Mas a boa notícia é que todas essas configurações e testes que eu fiz na minha casa eu utilizei no próprio aplicativo Smart Life. Ou seja, então sim, é compatível com o Smart Life e Tuya. E ainda vão funcionar com as nossas assistentes virtuais da Google e da Amazon. Falando da tomada, como disse, é uma tomada de 16 amperes, já com um padrão nacional, padrão Brasil aqui, né? Com três pinos, sendo que o pino aqui ao centro é com o aterramento, né? Ela é bivolt, então funciona de 100 a 220 volts aí tranquilamente. E você vai poder colocar aqui uma potência máxima de 3.600 watts por conta desses 16 amperes que ela tem. Você pode utilizar para diversas coisas. Eu posso usar, por exemplo, aqui para a minha iluminação, para colocar um veneno de SBP de 45 noites aqui, por exemplo, né? Igual eu faço na minha casa e programo ele para ligar às 6 e desligar às 23. Pode colocar um abajur, uma luminária, uma cafeteira. Aí a necessidade, a rotina, a criatividade vem de vocês. Então estou mostrando aí que é uma tomada que vai funcionar pela Amazon e pelo Google e é bem baratinho, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. O segundo produto que eu quero falar aqui antes dos alarmes também é o sensor de infravermelho, conhecido aí como Smart R pelo público aí, né? Pelo pessoal. Então esse cara é um sensor que você vai conseguir clonar o controle remoto da sua TV, do seu ar-condicionado, para poder colocar tudo isso funcionando na Amazon ou no Google por voz. Liga a TV, desliga a TV, aumenta o volume, diminua o volume, muda o canal. O ar-condicionado você vai conseguir ligar e desligar. Vai conseguir fazer, como eu aqui, que você pode pedir a temperatura do ar-condicionado. Começa, 23 graus, ar-condicionado, estúdio. O ar-condicionado está definido para 23. Pode programar para o seu ar-condicionado ligar e desligar em determinados horários. Tudo com um carinha desse, super baratinho, também Wi-Fi, também compatível com o Tuya. E o terceiro item que eu queria mostrar para vocês antes dos alarmes é a lâmpada inteligente da Shelpon. Que é uma lâmpada aparentemente simples, mas é uma lâmpada inteligente. Ela tem 9 watts de potência, tá? E você consegue dimerizar e também impedir a cor, porque ela é RGB. Então funciona 110, 220 volts também, tá gente? Tem mais de 16 milhões de cores. E eu estou usando ela aqui no meu estúdio, tá pessoal? Ela está aqui na minha luminária aqui do meu estúdio. E eu vou fazer o teste mostrando para vocês. Essa azul lâmpada Shelpon. Ó, ela vai mudar aqui para azul, né? Ficou mais escurinho, mas mudou para azul. Bem baratinho, é uma baita de uma solução para você transformar aí aquele abajur, aquela luminária, ou às vezes alguma lâmpada que você precisa, inteligente. E eu queria comentar com vocês, pessoal, que a gente tem aqui um curso chamado Sua Casa Mais Inteligente, que eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, e um cardzinho aqui se você quiser ser o nosso aluno, tá? Você que quer deixar a sua casa inteligente, sem precisar contratar uma empresa. Você que acha que casa inteligente é muito caro, só para rico, acabou isso, tá gente? Com esses produtos que a gente tem no mercado. E com o nosso curso, que ensina do zero você a aprender, é só você adquirir com acesso vitalício, não é assinatura, pode parcelar no cartão. E ainda tem garantia de sete meses, que se você não gostar, você pode receber o seu dinheiro de volta, tá bom? Seja lá o nosso aluno. Vamos deixar aqui de lado, então, os dispositivos que são tomadas, lâmpadas. Vamos falar aqui dos alarmes, galera. Então, olha só que interessante. O alarme da Shelton, esse aqui que é com o sistema de alarme smart, com a sirene strobo aqui, ela vem basicamente com esses quatro itens que vocês estão vendo. A sirene, propriamente dita, tá? Que é ligada a uma tomada, uma tomada simples, tá, pessoal? E é 110 ou 220 volts também, tá, ela é bivolt, tá? Você vai conectar esse equipamento, essa sirene aqui, que você vai colocar no seu dispositivo Tuya, ou Smart Life, ou Shell com Smart, né? Que ela, no caso aqui, é Wi-Fi, tá? Então, você vai conectar esse dispositivo lá, ela vai te mostrar se teve algum problema, ela é a controladora dos outros equipamentos. E aí você tem aqui um controle remoto pra você armar, desarmar o alarme, colocar o modo casa, pra às vezes não tocar em determinados locais aí, uma porta, enfim. E o SOS, que vai aqui fazer um barulhão na sua sirene, ela é bem alta, tá, gente? Então, além do controle remoto, você também tem aqui o kit, vem um sensor de portas ou janelas, ele também é de rádio frequência, tá, pessoal? Não é ZigBee, não é Wi-Fi. Mas o bacana desse sensor e do outro também que eu vou mostrar, aqui atrás, se você observar, ele não é só um sensor de porta comum, que vai identificar se a porta tá aberta ou tá fechada, né? Ele tem aqui essa pecinha aqui, esse botãozinho, que é um sistema que se a pessoa retirar o seu sensor, ele dá um alarme aqui do mesmo jeito. Então não tem como enganar o sensor, né? Porque ele tem esse botãozinho aqui. Se esse botãozinho soltar, ele também toca o alarme e aí mostra pra você de uma maneira diferente no aplicativo. Falando que, na verdade, não houve uma intrusão, houve uma violação do seu sensor. Então tem o sensor de portas ou janelas aqui, tá? Que vai conectar a radiofrequência na sua sirene. E o quarto e último item é o sensor de movimento, tá, pessoal? Também é bem bacaninha, tá? É um sensor que você pode tirar esse suporte, colocar ele em cima da sua mesa, em cima do seu móvel, em algum local específico, né? Enfim. Ou pode colocar ele com o suporte e parafusar, ou colocar uma fita dupla face e direcionar o seu sensor para a posição que você quiser. Então ele é bem versátil, tá bom? Mas ele também é de radiofrequência. Então, o controle total aqui, quem vai fazer, vai ser a nossa sirene, tá bom, pessoal? Bem alta, por sinal. Qualquer violação, qualquer coisa, a sirene vai acionar, vai mandar uma mensagem no celular, como este modelo aí, esse exemplo que eu estou dando aí no meu aplicativo, e o alarme vai disparar. Ah, pessoal, então é bem bacana. Mas se você precisar comprar mais itens para o seu kit, fica aqui a dica. A Shelpon também vende os sensores de portas ou janelas e o sensor de movimento sobressalente adicional lá no site. Eu também vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, porque às vezes você quer colocar em duas portas, em, sei lá, em dez portas, quer botar em mais de um local aqui o seu sensor de movimento. Então, fica a dica, pode ser utilizado. Agora, a gente costuma deixar o melhor para o final, né? Então, gente, eu vou falar para vocês aqui do nosso alarme, galera, que é Zigbee. Esse aqui, eu vou ser sincero, gostei de todos os produtos, mas esse aqui ficou como um xodó aqui do canal, tá? Eu gostei bastante, instalei ele na minha casa para testes, gostei demais, porque é Zigbee. Pô, eu sou fãzão de Zigbee, né? Ele também é compatível com as assistentes virtuais, mas, pessoal, tem uma observação importante a ser feito, tá? Primeiro, o kit, o que vem no kit? Vem um hub Zigbee, olha, um hub Zigbee da Shellpon, tá? Que é tuia, ou Smart Life, ou Shellpon Smart. Quem não tem um hub Zigbee em casa, vai precisar comprar o kit, né? Já com o hubzinho deles aqui, que vai vir junto do kit. Você já tem algum outro hub, seja de outra marca, mas que tuia, dá para você instalar seus sensores, tá? Estou falando para vocês porque eu testei na minha casa e funcionou. Por quê? Porque tanto o sensor de movimento, que também vem aqui no kit, galera, olha, bem bonitinho, bem diferenciado, né? Percebam, você consegue... Ele é imantado, então você consegue virar ele para um lado, para o outro, né? Ele é movido aqui com uma pilha CR123A. É uma pilha que dura bastante, ela tem a promessa de durar mais de um ano. Então você pode colocar com dupla face e algum local, né? Então super versátil também o sensor de movimento, Zigbee instalado no hub. E o sensor de portas ou janelas, que olha só que interessante, também tem o sensor atrás de violação. Então se alguém tentar retirar o sensor, este Zigbee aqui é um dos sensores mais completos que eu já testei, tá gente? Então não é só um sensor de porta ou janelas simples, ele também tem essa questão aqui da violação, eu gostei muito, tá? Dá para você colocar aqui no seu hub e ele vem também com o quarto item que é a sirene. Gente, uma sirene bem alta, uma sirene Zigbee que vai ser conectado no seu hub Zigbee ou no hub da Shell. E aí fica à vontade, a seu critério, para você fazer o seu alarme manual, inteligente, do seu jeito. Por exemplo, você pode poder criar uma cena se violar aqui, se abrir alguma porta, ou detectar algum movimento no sensor, você vai mandar a sirene tocar o alarme. Então isso vai inibir aí a intrusão, né? E se a pessoa desligar a energia geral, olha que interessante, esta sirene tem uma bateria interna que promete durar aí mais de três horas sem energia. Essa bateria é para a sua segurança, né? Então você consegue utilizá-la para não... Às vezes a pessoa tirou ali a energia da casa e ela continua funcionando. A sirene continua disparada ali, continua tocando. Então não adianta o cara desligar e o disjuntou, porque ela vai continuar alarmando você e os seus vizinhos, né? E você em qualquer lugar do mundo, porque graças ao Hub Zigbee vai tocar no seu celular lá dizendo, houve uma intrusão, eu espero que isso nunca aconteça com a gente, mas cabe a gente tentar ter uma segurança a mais no nosso patrimônio, na nossa smart home. Tá bom, pessoal? E também esses sensores, tanto de portas ou janelas, que eu curti muito e vou colocar mais na minha casa por causa dessa antiviolação aqui que eu gostei, né? Como também o sensor de movimento, eles vão estar aqui no link na descrição do vídeo para caso você queira comprar mais além do que vem no kit, você colocar no seu carrinho, comprar, tá no Brasil por um preço bem bacana. Além das compatibilidades com as assistentes virtuais, eu fiz alguns testes também no Home Assistant, tá, pessoal? E é legal dizer que no Home Assistant também funcionou o sensor de violação e o sensor de porta Zigbee. Ele tem essa compatibilidade lá. É assim como nossa sirene que você também consegue ligar e desligar pelo Home Assistant à distância, ok? E aí, para mostrar rapidamente no aplicativo, eu vou botar a telinha aqui do lado do meu Smart Life. Olha aqui a minha lâmpada Shelpon, tá aqui. Então eu consigo, já, olha, aumentar aqui a intensidade da luz, diminuir, coloquei na cor, coloquei no vermelho, ó, no verde, amarelo, enfim, né? Posso colocar aqui no branco também, posso aumentar a intensidade, colocar mais claro, mais escuro, funciona muito bem a nossa lâmpada. Aqui está o meu sensor de movimento, olha, está dizendo que foi detectado o intruso, porque eu passei na frente dele aqui agora, às 19h35, um minuto atrás, ele detectou a minha presença, tá? Mostra aqui, olha, o nível de bateria 100%, tá bom? Também está aqui com o meu sensor de portas, ó, Shelpon, está aqui, ó, vou abrir o meu sensor, abriu, está aqui, olha lá, ele me avisou, olha lá, abertura detectada, vou fechar, e ele também me avisa, ó, fechei ele e me avisa, né, abertura detectada, e aqui o alarme de intrusão, percebam, se eu deixar ele apertado, não acontece nada, se eu tirar o dedo do alarme de intrusão aqui, do violação, ele mostra, olha lá, sensor de abertura removido, então, o intrusão é muito bom, é uma, é um item a mais, também está mostrando aqui a minha bateria, tem compatibilidade aí com seus dispositivos, a sirene está aqui, eu posso ligar e desligar a minha sirene, apesar dela estar aqui desconectada, né gente, eu posso, ó, ligar, está aí, vai falar que a sirene está ligada, posso desligar a minha sirene, e o meu hub, por enquanto aqui, está desconectado, está desligado, tá gente, vou abrir aqui rapidamente o meu home assistant, só para mostrar para vocês esses dispositivos aqui no Tui, pegando aqui, ó, Shellpon, opa, aqui, Hub Zigbee, sensor de movimento, ó, mostrando aqui a bateria 100%, sensor de porta mostrando a bateria, se eu abrir aqui, ó, a informação do meu sensor de movimento mostra só a bateria, isso é importante dizer, tá gente, olha, o sensor de movimento no home assistant não está funcionando, a integração, quando ele detecta a presença, só funciona a bateria, dizendo o estado da bateria, tá, já o sensor de porta Shellpon que está aqui aberto, ó, mostra que está fechado e está mesmo, se eu abrir aqui, vai mostrar aberto imediatamente, mostra a bateria e mostra o temper, que ó, esse temper aqui é a violação, então ele também tem essa detecção, ó, está aqui aberto como se estivesse violado, eu vou fechar ele aqui agora, olha lá, não detectado, está vendo gente, que legal, então funciona, o sensor de porta eu curti ainda mais do que o sensor de movimento, então tem a integração com o home assistant, funciona bem, a sirene aqui embaixo, a sirene Shellpon, posso também vir aqui do home assistant, ó, e ligar, e desligar a minha sirene também pelo home assistant, então tudo tem conectividade, tudo tem integração, funciona muito bem, você pode ter a sua criatividade para utilizar o seu dispositivo na sua casa, beleza galera? E aquela pergunta que não quer calar, o que você achou de mais esses dispositivos ou dessa marca agora no Brasil? Gostou desses alarmes? Conhece um amigo que está precisando? Encaminha esse vídeo para ele, contribui aqui com o nosso canal, já deixa o like, fala com a gente, esse feedback é extremamente importante, eu gostaria de dizer para vocês que se ainda tem alguma dúvida específica, pode chamar a gente lá, no Instagram que casa inteligente, eu faço questão de responder todos os meus seguidores do Instagram, nós estamos no TikTok do Casa Inteligente também, temos um grupo no Telegram com indicação de produtos, com a vendinha do Gui, com cupom de desconto, você pode entrar apontando o seu celular para o QR Code, eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui, que nos é uma honra da sua audiência, meu muito obrigado aqui da família de Casa Inteligente, se inscreve no canal e até o próximo vídeo pessoal, valeu, grande abraço! e até o próximo vídeo